Eu vejo que não consigo entender o que ouve o que é isso Eu ainda consigo ouvir sua voz, dizendo o que eu sei Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em cima E mesmo sem querer eu te deixo falar de nada que você tem Pra ser feliz até o mês que eu vou almeçar Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho voando em sua hora Fica difícil esquecer essa ação E quando penso no que vemos Vejo os olhos perto do nosso encontro A mim não acabou E quando penso em mim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo falar de nada Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho voando em sua hora E quando penso no que vemos Vejo os olhos perto do nosso encontro pra mim Não há Nem que você vai seguir Pra que eu não resisti Eu já sei que você se segue em mesmo amor E mesmo sem querer eu te vai seguir Mesmo como eu sou Pra que eu não resisti Hoje eu vejo que não consigo entender Que eu ouvi Quando eu me perco em suas memórias Que eu não resisti E quando penso no que vemos Vejo os olhos perto do nosso encontro pra mim Porque eu não resisti Que eu não resisti E quando penso no que vemos Pra mim Pra mim Eu vou Pra mim Obrigado.